Eu estou aqui no aeroporto de Lisboa, em Portugal. A gente veio num cruzeiro que era para desembarcar aqui e não conseguimos. A gente teve que ir para a Espanha e depois voltar para Lisboa de ônibus. Foram 55 ônibus que trouxeram a gente e estamos tentando voltar para o Brasil. Nossos voos foram cancelados, estamos aqui na tapa, numa fila. Ninguém faz nada por a gente. Faz horas que eu estou aqui tentando remarcar meu voo e não consigo. A companhia, a CVC, que trouxe todos nós para cá, também não está resolvendo nada. Disse que era seguro o nosso passeio. Que dava assistência total. E nós não chegamos aqui, estamos passando por isso. Muita gente na fila. Ninguém consegue entrar no aeroporto. Estamos do lado de fora. Cada vez mais a fila cresce. São muitos brasileiros aqui tentando voltar para casa. A gente está pedindo um apelo às autoridades do governo do Brasil. precisando entrar no aeroporto de Lisboa, a fila da TAP, tentando ir para o Brasil conseguir uma passagem. passagem, eu já comprei para amanhã e não consegui, já foi cancelado o meu voo, e muitos brasileiros aqui tentando voltar para casa e não conseguem, a TAP está cancelando todos os voos e para hoje acho que já está tudo esgotado, a gente vai ficar preso aqui, sem ter para onde ir, sem ter hotel, a gente vai no consulado, ver o que se pode fazer, todos os brasileiros estão se reunindo, cada vez mais a coisa está piorando e a gente não tem ajuda de ninguém, a maioria do pessoal do cruzeiro está por aqui, desse cruzeiro que saiu de Recife, de Pernambuco para Portugal e que não conseguiu descer em Portugal, a gente teve que ir para a Espanha, descer na Espanha, pregar ônibus para chegar em Lisboa, todo mundo está passando por um sufoco muito grande e a gente precisa de ajuda, estamos todos apelando para ver se consegue alguma solução, a fila está enorme, cada vez aumentando mais o pessoal já com mala, com bagagem, com voo marcado, não sabe nem se vai dar tempo de chegar lá porque não entra no aeroporto. Eu comecei a filmar do final da fila, estou tentando chegar até a entrada do aeroporto. Muita gente aqui, pessoas que estão tentando embarcar, outros que estão tentando mudar as suas passagens que foram canceladas. A situação está horrível. Estou chegando aqui na entrada, parece que ele só está colocando de 20 em 20 pessoas.